Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu decidi trazer aqui pro canal algumas dicas e truques dos maquiadores famosíssimos lá dos Estados Unidos, da Europa. Esses dias eu fiquei com muita vontade de aprender mais coisas, estudar um pouquinho, assistir um monte de vídeos dos maquiadores das celebridades. Esse é o resultado. Algumas dicas eu gostei de verdade e com certeza eu vou integrar eles na minha rotina de maquiagem. Já que vocês gostam que eu mostro como a maquiagem fica na vida real, no final do vídeo eu vou mostrar como ela fica na luz do dia. Vocês conseguem ver como ela fica com as luzes artificiais. E também vou mostrar como essa maquiagem se fotografa com flash e um pouquinho de edição pra vocês terem uma ideia. Então, bora começar. A maioria dos maquiadores começam a maquiagem pela sobrancelha, o que eu nunca faço. Eu sou muito bagunceira com a minha base, então se eu vou fazer a minha sobrancelha primeiro, eu vou acabar sujando tudo. O que eu tinha percebido que a maioria gosta de sobrancelha mais natural. Por exemplo, o maquiador da Kylie Jenner, Ariel, ele gosta de preencher a sobrancelha mais em cima, deixar a linha mais nítida em cima e embaixo apenas deixar os risquinhos de cabelo, imitando o cabelo. Primeiro, eles sempre começam pela sombra. Eu não costumo usar a sombra em pó na sobrancelha porque eu tenho muitas falhas e a sombra, ela não cola muito bem na pele. Isso pode fazer sentido fazendo meio que tipo fundo de sobrancelha. A sombra não grudou. Eu tinha esquecido de dizer que todos os maquiadores aplicam um creme hidratante. Não vi muita gente usando o primer. Percebi que maquiadores aqui do Brasil usam muito esse hidratante da Nivea. Então, eles aplicam o hidratante, começam a fazer a sobrancelha e dão tempo pra esse hidratante assentar na pele, absorver. Eu vou para o lápis. No tutorial que eu assisti do Ariel, maquiador da Kylie, ele usou esse lápis de sobrancelha da Benefit. Então, o que ele faz? Ele cria os pelinhos, os risquinhos assim de cabelo. Pra selar a sobrancelha, eles usam bastante o spray de cabelo. Interessante saber se funciona. Eu não sei porque eu nunca pensei no fixador de cabelo. Na verdade, tá queimando um pouquinho a pele. Eu iria agora para a base, mas não. Os maquiadores gostam de começar pelos olhos pra não estragar a pele. Os maquiadores usam como a base para sombras, o corretivo, o primer para os olhos. O tom do corretivo que eles usam sempre do tom da pele. Vou usar o corretivo da L'Oreal. Vou aplicar aqui na palma da minha mão. Os maquiadores sempre aplicam na mão porque... Questão de higiene. Higiene. Apliquei um pouquinho de base. A maquiagem dos olhos normalmente é a mais neutra, mais puxada para o bronzeado, dourado. Como a sombra de transição, eles sempre usam um bronzer. Começam com um pincelzinho fofinho, sempre tirando o excesso. E sem selar esse corretivo, começam a esfumar. Aplicam aqui pra cima, pra sobrancelha, meio que misturando, criando sombra aqui. O que eles explicam é que quando você aplica um bronzer na sua pálpebra e depois você vai terminar a pele e aplicar o bronzer, tudo vai ficar unido, harmônico... Harmônico. Harmônico. O harmônico não é... É harmonia. O cabelo, com o spray de cabelo, ficaram durinhos. Agora, dessa paletinha aqui, vou pegar esse tom de marrom mais avermelhado. Vou adicionar um pouquinho de cor. Pra melhorar aqui a situação, pra deixar ela mais bem esfumada, eu vou pegar o pó compacto e esse pincelzinho bem fofinho. Eu vou passar aqui por cima, nessa parte de cima, perto da sobrancelha, pra deixar tudo mais suave. Agora, eu vou pegar esse tom de marrom, vou aplicar no canto externo e no canto interno. Eu quero que isso fique mais suave possível. E para a pálpebra aqui no meio, é esse tom aqui, ele é muito lindo. O reflexo dele é o único, eu não tenho nenhuma sombra parecida com essa aqui. O melhor jeito é aplicar com o dedinho. Eu amo. Vamos curvar os cílios. Os maquiadores gostam de usar a máscara de cílios prova da água. Acabou a minha, secou, então vamos usar uma máscara normal, essa aqui da Ruby Rose. Gosto bastante dessa máscara, assim que ela deu uma secadinha, já faz um tempão que eu tenho ela. Sabem o que eu gostaria de comprar, na verdade, achar para comprar? É adesivo, tipo um adesivo transparente que você cola aqui. E tem um elástico que você prende aqui, para deixar o seu olho assim. Muitos maquiadores usam. Tentei procurar, tentei achar na internet, mas eu não achei. No Instagram, os maquiadores usam os cílios gigantescos, os cílios assim, bem cheios. Agora, na vida real, os maquiadores usam ou os cílios mais naturais, como aqueles wisps. E eles também usam bastante os cílios individuais. Eu também tenho os cílios da Kiss New Yorker, eles estão na caixinha errada. São muito naturais. Algumas pessoas nem vão perceber que são os cílios postiços. Passei delineador em gel. Esfumei ele com uma sombra de marrom escuro, porque eu vejo que os maquiadores gostam mais aquela coisa mais esfumada. Agora, finalmente, a gente vai para a pele. A base que eu vou usar hoje vai ser a base nutritiva e a base aqua hidratante. Da quem disse brinice, eu vou misturar as duas. O que eu tinha notado é que os maquiadores gostam de usar uma base com uma cobertura mais natural. Mesmo para a pessoa que tem a pele com bastante manchas, eles preferem aplicar uma camada muito fininha, e depois, com o corretivo, corrigir essas manchas. Outra coisa que todo maquiador faz, ele aplica a base no pescoço, no colo, nos ombros, se você está usando uma roupa mais aberta. Eu já apliquei um pouco de base da Maybelline Superstay. Por que eu escolhi essa base? Porque ela é mais resistente, mais sequinha. Eu também apliquei um pouco de iluminador aqui nos ossinhos. Por que eu escolhi essas bases? Porque elas são mais hidratantes. Não vi nenhum maquiador usando a base matte reboco. Para aplicar a base, normalmente, eles usam um pincel dual fiber. Sim, tem os maquiadores que usam esponjinha para aplicar, mas a maioria aplica com um pincel desse formato, e depois vão com esponjinha. Com certeza eu apliquei muita base. Estava falando meia hora para vocês que eles usam pouca base, camada mais fina. Não vou aplicar a segunda camada na pele inteira, sobrecarregando ela mais ainda. Vou aplicando assim, pontualmente, nos lugares onde eu preciso de cobertura. Agora, com uma esponja, eu vou empurrando a base dentro da minha pele. Verdade, primeiro eu tinha que empurrar, depois aplicar a segunda camada no lugar onde precisava mais cobertura. Antes de aplicar o corretivo, eu vou fazer o contorno em creme. Eles aplicam assim na mão, esquentando o produto com o calor do próprio corpo, né, da própria mão. Eu vou usar um pincel dual fiber menor, e vou aplicando um pouco mais alto, não vou descer muito. Depois com uma esponjinha, tirando o excesso, juntando com a base. A maquiadora Harush, não Harush, ela gosta de contornar o lábio também, pra deixar ele mais volumoso. Acima do contorno natural, contorno do nariz, que vai da sobrancelha, até aqui. Agora vamos para o corretivo. Corretivo que eles usam sempre um, dois tons mais claro do que o resto do rosto. A nossa olheira, naturalmente, é roxa. Quando você aplica um corretivo branco, claro, essa olheira fica cinza. Então, é o seguinte, como eu não tenho nenhum corretivo do tom da minha pele, eu vou tentar misturar o corretivo que eu gosto, e o corretivo que eu não gosto muito, mas a cor dele é mais certo pra essa maquiagem. E talvez vou adicionar um pouquinho de base. Vou aplicar um pouquinho aqui nas laterais do nariz, pra deixar ele mais fininho. E também vou fazer o truque que Ariel, maquiador da Kylie Jenner, faz. Ele cria uma linha muito nítida, até a têmpora, e ele não esfuma ela muito, sabe? Ela fica um pouquinho mais evidente e dá um efeito de lifting. E agora eu vou com a esponjinha pelas bordas primeiro. Aqui eu vou pressionar um pouquinho pra deixar essa linha, pra ela continuar nítida. Igual a gente que gosta fazer as misturinhas de bases, os maquiadores gostam de misturar os pós translúcidos. Eu vou usar o pó, assim, icônico, né? Porque todo mundo, todo maquiador tem. Ele tem uma tonalidade certa pra mim. Pego com a esponja úmida, eles tiram tudo aqui na palma da mão, não colocam uma quantidade muito grande. E basicamente é isso. Normalmente os maquiadores não selam as partes do rosto onde aplicam contorno ou bronzer em creme. Eles usam o bronzer em pó, que na minha opinião faz sentido, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado e tem que ser um produto que se esfuma fácil na superfície molhada. Com as batidinhas primeiro, aí depois você já pode começar a esfumar. Assim, quando eu vou me afastando mais e mais das luzes, eu vejo que o rosto tá ok. Mas quando eu chego mais perto das luzes, a cara fica branca. O blush que eu escolhi é esse aqui da Mia Make, na cor 03, um tom de rosa mais amarronzado. Vou começar com as batidinhas muito leves e meio que misturo com bronzer. E agora eu vou pegar o pincel fofão e vou pegar esse mesmo blush. Percebo que muitos fazem isso. E vou aplicar aqui nessa parte onde tem o ossinho pra tudo ficar conversando, sabe? Por isso a gente aplicou o bronzer. Agora estamos adicionando um pouquinho de blush. O iluminador é uma coisa muito particular. Tem gente que gosta do iluminador mega power, que deixa aquela linha marcada. E tem as pessoas que gostam um iluminador mais discreto, mais natural. Assim, eu acho que tem iluminadores que tem um fundo pigmentado com uma cor e tem iluminador com fundo transparente. Todos brilham. Mas o iluminador com fundo transparente, quando você aplica ele, você consegue ver a sua pele por baixo. Na maioria das vezes, esses iluminadores deixam aquele aspecto de pele molhada. E o iluminador que é mais pigmentado com fundo mais pigmentado, normalmente ele deixa uma linha e você consegue ver se ele é rosado, dourado. E percebo que os maquiadores também mais usam assim, pra vida real, não pro Instagram. Usam um iluminador que também é transparente e quando eles precisam iluminar algum ponto pra ele aparecer mais, essa parte aqui eles forçam aplica um pouco mais. Então hoje eu vou usar este aqui. Vou construindo e adicionando as camadinhas de leve. Vou aplicar o bronzer aqui embaixo. ele não é um marrom muito escuro, então na verdade isso é um lápis para a boca. Finalmente vamos para os lábios. Vou usar dois batons Fuse da Ruby Rose, um marrom marrom, outro claro claro. Então é isso, gente. Esse é o resultado da maquiagem. Eu gosto muito esses tons, essa vibe. Eu sei que não vou assustar ninguém com essa maquiagem. O truque da sobrancelha com spray de cabelo, eles fixaram como nunca. tipo, eles estão durinhos. Gostei bastante, bastante mesmo. O olho não ficou muito bem esfumado, vocês me perdoem. Apliquei o lápis marrom na linha da água. Deixa o seu olhar meio misterioso, sabe? Eu achei que o aspecto da pele ficou bem melhor do que aplicar camadas e camadas de base grossa e base mate. E isso é a make como ela fica na vida real. Estou gravando com uma lente macro que mostra todinho cada poro, a textura da pele. E agora, como essa maquiagem fica fotografando. Eu estou muito nessa fase quando eu quero aprender mais e mais coisas. eu quero estudar, pegar mais dicas, mais truques. Então, comenta aqui embaixo qual é o seu maquiador favorito. Pode ser brasileiro, pode ser gringo, qualquer um. Eu aprendi, eu me diverti. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, aprenderam alguma coisa também. Então, é isso, gente. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. um vídeo. Muito dito.